Boas malta, vamos lá para mais um unboxing, hoje trago-vos um acessório de filmagem, é um acessório para a GoPro 3, 4 e 5 e é um acessório que eu já andava à caça há bastante tempo. Que acessório é esse? Ah, vocês já sabem o que é, aquele estabilizadorzinho assim de movimento e tal, bastante correr para as filmagens, agora vou passar a fazer filmagens mais suaves nos carros. Ora, o que é que ele traz? Traz o manual, traz aqui um saquinho que até cheira bem, traz o carregador, que isto funciona a género de bateria, uma bateriazinha, traz o cabo para carregar e traz aqui um contrapeso para a GoPro se for a 5. quando é assim que ela tem um nadinho a mais de peso, se não me engano, e ele precisa deste contrapeso para ficar certinho. E ora, e aqui está o dito Gimbal, acho que é assim que se chama Gimbal, Gimbal, só conheci era o Gumball, que é dos carros. Este é de três eixos, tem aqui este, este e depois roda assim este ainda, são três e vai permitir fazer as passagens muito mais suaves. Aqui em baixo ele leva as baterias, deixe-me tirar para vos mostrar, que já vêm inseridas e eu creio que têm alguma carga, que eu quero experimentar isto. Aqui estão elas, são duas iguais, duas bateriazinhas e têm uma autonomia de 2 horas e meia a 3 horas. Portanto, se a gente andar a filmar a 3 horas com a GoPro, a bateria da GoPro acaba primeiro. Portanto, vamos lá ver como é que isto funciona. De lembrar que a tecnologia e isso não é bem o meu forte, eu não sou um pro nisto. Eu acho que isto tem três modos de estabilização, digamos assim, e vamos lá experimentar. Eu trouxe aqui a minha máquina, a minha Shinoka 4K, porque a GoPro é a que eu uso para fazer os vídeos. Como tal, tive que trazer esta para vos tentar mostrar da melhor maneira como é que isto funciona. Ora, isto deve ser só encaixar aqui, depois ajustar à medida, ajustar aqui à medida. De lembrar também que este equipamento não é específico para esta máquina, possivelmente não irá ficar tão direitinha, porque isto é para as medidas da GoPro, para o peso da GoPro. Isto está tudo estudado, eles percebem disto. Ora, vamos lá ligar isto. Hã? Hã? Olha o gajo. Tem este modo, que o que eu percebi, ele tem três modos, três ou quatro. Tem um invertido, mas eu não vou saber por a funcionar. Tem este modo, que ele tem a câmara sempre direita e nos movimentos laterais, ele depois faz, a gente roda e ele depois ajusta suavemente o movimento. Espetáculo! Tem este modo, que é 100% certo. A gente pode fazer assim, assim. Ele está sempre virado para a frente. Eu posso rodar o cabo e a câmara está sempre virada para o mesmo sítio. Sempre direitinha. Sempre, sempre direitinha. E tem o outro modo, que eu acho que é aquele modo que a gente roda exatamente para fazermos aquelas filmagens. Ela fica estável neste ângulo, mas está sempre virada para nós. Podemos rodar o cabo, ela já roda e podemos fazer aqueles movimentos, ir a andar, ir a falar para a câmara, ela fica estável, mas sempre direcionada para a gente. Se a gente rodar, ela já vai rodar novamente para a frente. Desligado! Fica assim, fica morta, desligada. Liga-te! Espetáculo! Isto vai permitir, para mim, as filmagens suaves nos carros. A gente faz aquelas passagenzinhas, fica mais suave. E para aquele pessoal que vai a filmar, faz mais vlogs, vai a andar, o braço tem sempre tendência a oscilar. A gente movimenta a andar e assim permite que a imagem vá mais certinha e mais suave. Malta! Espero que tenham curtido deste acessório. Olha lá! Abre isto! Espetacular! Espero que tenham curtido deste acessório. Foi um equipamento que eu andava à caça há bastante tempo. Já consegui um. Na descrição eu vou deixar o link com mais informações do produto. Lembrando que isto não é um canal de unboxing tecnológico a 100%. É mais para vos mostrar alguns produtos que eu vou usar ou que eu acho que vão ser úteis para o vosso dia-a-dia ou para vocês. Especificações mais certas, vou deixar na descrição o link. E vocês vão ao site e consultam tudo mesmo certinho a ver se é isto que querem. Lembrando de vocês que agora veio o Natal. As compras que tiverem que fazer destes sites online convém apressarem-se porque depois vai tudo parar a um contentor. Quando vem tudo de repente depois os correios não têm mãos a medir para entregar tudo a tempo e horas. Está malta! Fiquem bem! Na descrição ainda vai estar as redes sociais, plataformas de apoio, tudo, 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 tudo. Lembrando agora que eu vou usar isto nos meus vídeos de carros mas agora já tenho alguns quantos editados ou melhor filmados e alguns editados como tal não sei quando é que irão começar a sair vídeos com este acessório. Vamos lá ver. Está malta! Fiquem bem! Gás! 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 Gás!